Olá, eu sou Damares Bubans e está no ar o STJ Notícias. Neste programa, quem tem direito ao passe livre no transporte público? Um advogado tira dúvidas e orienta o que fazer quando o acesso ao benefício é difícil. E ainda, ministros entendem que a contratação de funcionários sem concurso público não caracteriza crime de improbidade. Ministra Laurita Vaz e ministro Humberto Martins tomam posse como presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa falando sobre a posse da nova presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz e do vice-presidente e ministro Humberto Martins. Veja os detalhes da cerimônia de posse. A cerimônia de posse foi realizada no pleno do STJ e contou com a presença de autoridades dos poderes da república, líderes políticos, representantes do judiciário, além de advogados e servidores. Depois da execução do hino nacional e da leitura do termo de posse, o até então presidente da corte, ministro Francisco Falcão, passou o cargo para a ministra Laurita Vaz. Declaro empossada no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça para o bienio 2016-2018, a primeira mulher a presidir o Tribunal da Cidadania, a ministra Laurita Vaz, a quem peço, assuma a condução dos trabalhos. Em seguida, a nova presidente empossou o ministro Humberto Martins no cargo de vice-presidente. A solenidade durou aproximadamente uma hora e meia e contou com pronunciamentos do procurador-geral da república, Rodrigo Janot, e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia. Em nome da corte, o ministro Og Fernandes ressaltou que Laurita Vaz tem uma das carreiras mais brilhantes da história. Durante o discurso de posse, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, além de elogiar a produtividade dos servidores e ministros do tribunal, disse que um dos objetivos na nova gestão é sensibilizar o Congresso Nacional sobre a necessidade de se racionalizar a via recursal para instância superior, de modo que seja resgatada a real missão da corte, que é uniformizar teses jurídicas na interpretação da lei federal. A presidente do STJ também defendeu reformas que valorizem as decisões dos tribunais de primeira e segunda instâncias e o combate à corrupção. A população exige uma reação imediata e proporcional ao tamanho da agressão. Ninguém mais aguenta tanta desfacetez, tanto desmando, tanta impunidade. A corrupção é um câncer que compromete a sobrevivência e o desenvolvimento do país, retira a comida dos pratos das famílias. Enfim, corrói os pilares que sustentam o ideal de civilidade e desenvolvimento. Depois da cerimônia de posse, todos os convidados foram para o salão de recepções cumprimentar o vice-presidente e a primeira mulher a presidir a corte. Nós ainda somos minoria na magistratura, também nas cortes superiores, então a ministra Laurita ostentar e assumir essa posição é orgulho para todos. E não só as mulheres, para homens e mulheres, se trata uma pessoa merecedora de todo o nosso respeito, nosso carinho e admiração. Acho que vai ser, serão, pelo menos nesses últimos meses, até o final do ano, trabalho em conjunto, que eu acho que é importante, que ela cobrou. E certamente a Câmara de Deputados vai trabalhar em conjunto e certamente o país ganha com a presidência da ministra Laurita. Queremos uma gestão ao lado da nossa querida presidente e ministra Laurita Vaz, uma gestão participativa e agregadora, onde todos participem, os ministros, os servidores, os advogados, a comunidade jurídica. A semana também foi de posse no Conselho da Justiça Federal. Agora, quem ocupa o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal é o ministro Mauro Campbell Marques. Antes da posse, o ministro Og Fernandes apresentou a última ação frente ao CJF, o programa Justiça Viva, com o objetivo de resgatar a memória da Justiça Federal brasileira. O projeto foi idealizado pelo ministro e realizado em parceria com o Superior Tribunal de Justiça. O programa de entrevistas vai ser exibido pela TV Justiça e também transformado em livretos. A magistratura federal orgulhou-me com o comprometimento e com a participação muito direta no período que estive à frente do Conselho. E a todos eu só tenho mesmo que agradecer e desejar certamente um venturoso período do ministro Mauro Campbell Marques, o que contará também com o mesmo apoio, a mesma colaboração de todos. Depois do lançamento, o CJF sediou a cerimônia de posse do ministro Mauro Campbell Marques como Corregedor-Geral da Justiça Federal. Autoridades, juízes federais, servidores e ministros do STJ participaram da sessão solene, que contou ainda com a presença do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. No discurso de posse, o novo Corregedor-Geral da Justiça Federal agradeceu a confiança e o respeito dos colegas. Para ele, o maior desafio será encontrar soluções criativas para aumentar a eficiência e dar continuidade ao trabalho que já é realizado. É um trabalho árduo, mas muito gratificante, porque eu vou ter a oportunidade de conhecer a Justiça Federal mais de perto e que já presta um trabalho extraordinário. Cito como exemplo sempre, Alves Sareiro, o trabalho dos juízes especiais federais itinerantes pela Amazônia de onde eu sou. Eles desenvolvem um trabalho previdenciário que deve ser premiado pelas Nações Unidas, ou seja, que efetivamente os juízes federais se sensibilizam com a situação do trabalhador rural. Apenas um naco do que é a excelência do trabalho dos juízes federais do Brasil. Entre os julgamentos da semana, os ministros decidiram que a contratação de funcionários sem concurso público não caracteriza crime de improbidade. Acompanhe a reportagem. O concurso é um dos principais meios de contratação na administração pública, mas como alguns processos podem ser demorados, é possível que sejam feitas contratações emergenciais. As contratações emergenciais devem ser feitas apenas para preencher lacunas temporárias do serviço público. lacunas que estão, de fato, necessitando de um preenchimento urgente. Elas devem ser feitas até, na verdade, a realização de um certame. E mesmo essas contratações emergenciais podem ser motivo de ações na Justiça. Uma prefeita foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por improbidade administrativa após a contratação de 106 pessoas sem a realização de um concurso público. A defesa da prefeita alegou que o processo não foi realizado com a intenção de causar prejuízos, e sim pela necessidade de funcionários. Além disso, há uma lei municipal que autoriza a contratação sem elaboração de concurso em casos excepcionais. Os ministros da primeira turma aceitaram os argumentos e afastaram a condenação. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, ressaltou que não é possível condenar a prefeita sem a comprovação de que houve intenção de violar a lei. Além disso, ele lembrou que a lei municipal que autoriza admissões emergenciais estava em plena vigência. Cobrar do consumidor a taxa de corretagem na venda de um imóvel é válida. Mas cobrar a taxa SAT é abusivo. Essa foi a decisão dos ministros do STJ que o repórter Rafael Porfirio explica. A decisão dos ministros da segunda sessão do STJ é de que é válida a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem na venda de imóveis. No entanto, eles entenderam ser abusivo impor ao comprador o pagamento da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária. A taxa SAT é destinada aos advogados, às construtoras, por terem redigido o contrato de compra e venda, além de corresponder a serviços referentes ao negócio. Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a SAT não é um serviço autônomo oferecido ao consumidor, mas está relacionado à celebração do próprio contrato. Porém, o ministro lembrou que eventuais serviços específicos prestados ao consumidor, como o trabalho de despachantes ou taxas cartorárias, podem ser cobrados. Quanto à validade da comissão de corretagem, Sanseverino considerou que o comprador do imóvel tem direito de ser informado sobre o encargo previamente. No julgamento, também ficou definido que o prazo prescricional para ajuizar ações que questionem a abusividade nas cobranças é de três anos. Olá, eu sou Fátima Ucho, editora da rádio do Superior Tribunal de Justiça, e nesta semana no STJ Entrevista, a gente preparou uma conversa sobre reconhecimento e validação de diploma. Um especialista vai falar, por exemplo, como verificar que a faculdade é reconhecida pelo Ministério da Educação e qual a importância disso para o aluno. No Antes e Depois da Lei, você vai relembrar o programa sobre Estatuto do Torcedor. Entre outras coisas, a gente vai falar da mudança na legislação para proteger pessoas que vão aos estádios, torcer pelo time do coração. E no Minuto do Consumidor, publicado às segundas, quartas e sextas, um dos temas será a qualidade da banda larga. Será que a velocidade da internet, da sua internet, é de fato a que você contratou? Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e acessando o site stj.jus.br. No próximo bloco, quem tem direito ao passe livre? Em seguida, um especialista tira as dúvidas sobre o assunto aqui no estúdio. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que podem participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Usar o transporte público sem pagar passagem. Um grupo de pessoas tem esse direito, mas nem sempre é respeitado ou é fácil ter acesso ao benefício. O que fazer quando isso ocorre? Hoje eu recebo aqui no estúdio o advogado Vinícius Xavier. Olá. Olá. Seja muito bem-vindo, doutor. Mas antes de fazer as perguntas, eu convido o senhor e você aí de casa a acompanhar uma reportagem sobre o passe-libre. Vamos ver? Marcos é deficiente visual. Professor e atleta está sempre viajando para competições. Ele afirma que mesmo tendo que enfrentar alguns problemas, sem o passe-libre a vida dele seria muito mais difícil. Até porque pela dificuldade financeira que a gente passa. Muita gente não tem trabalho, não tem um emprego fixo. Então, para custear uma passagem, mesmo que seja por aqui, por dentro, seria muito difícil. Os idosos que utilizam o benefício estão satisfeitos com a facilidade e também com a economia. Dona Maria Lúcia usa o transporte público todos os dias. O valor da passagem já serve para mim, para a despesa de casa. O transporte público de graça é um direito garantido por lei. Cada estado tem regras e sistemas próprios, mas em geral tem direito ao benefício. Idosos, estudantes regularmente matriculados em instituições reconhecidas pelo MEC ou secretarias de educação, que morem a mais de um quilômetro de onde estudam, deficientes com laudo médico certificado no órgão competente e crianças de até seis anos de idade, desde que no mesmo assento que o responsável. No Distrito Federal, 166 mil estudantes têm o cadastro aprovado para utilizar o passe-livre. As gratuidades para pessoas com deficiência chegam a mais de 51 mil. E os idosos que utilizam o benefício não são contabilizados, por não existir a obrigatoriedade do cadastro. Mas nem sempre a utilização do benefício é simples. No caso dos estudantes, problemas técnicos no sistema são constantes. A burocracia do sistema e da enrola do recadastro, entre outros problemas que o passe sempre apresenta. Eu tive problemas que eu tive que ir lá, só que demora muito para eles resolverem. Às vezes pedem requerimento e várias coisas e demoram muito. Tive recentemente um problema com o meu passe, ele ficou quatro dias sem funcionar. E aí eu tive que arcar do meu bolso, né? Todas as minhas necessidades, assim, com relação à mobilidade e tudo mais, tive que arcar do meu bolso. Para garantir os benefícios, um grupo de pessoas se uniu e criou o movimento Passe Livre. Ele atua diretamente junto ao governo. Militante do movimento no DF, Paik Santarém defende que esse benefício, quando eficaz, reforça também o direito à educação. Garante uma economia para as famílias brasileiras, para as famílias do Distrito Federal, enorme, no que diz respeito a elas terem o direito à educação garantido e não terem que gastar mais ainda e ter que fazer o transporte dos filhos para a escola. Ou seja, uma família com muitos filhos escolhe os filhos que vão estudar, porque teria que pagar o transporte, né? E isso seria um gasto grande. Quando o órgão competente nos estados não resolve o problema, o caso pode parar na Justiça. Deve procurar primeiro esse órgão de trânsito no seu estado ou no seu município. Aqui no DF, como eu disse, é o DF Trânsito. Se não conseguir, procurar a Defensoria Pública do seu estado para que resolva esse problema. Bom, como nós vimos na reportagem, nem sempre é fácil usar o benefício. Nós recebemos muitas perguntas dos telespectadores e selecionamos algumas que, inclusive, se repetiram. E quem vai responder a todas elas é o nosso convidado de hoje, o doutor Vinícius Xavier, né? Vamos para a primeira pergunta, doutor? Olha, a primeira pergunta na tela vem do Facebook, da Patrícia Matos. Um idoso com 60 anos tem muita dificuldade em conseguir passagens interestaduais gratuitamente. Por quê? Outra pergunta. E por que o passe livre, o intermunicipal, é concedido apenas aos maiores de 65 anos, sendo que ele já é considerado idoso aos 60? Olá, Damais. Bom, essa é uma pergunta muito interessante. O transporte, o Estatuto de Idoso, dá direito aos idosos a partir dos 65 anos de gratuidade de uso no transporte urbano e semiurbano. Mas essa regra não é a mesma para o transporte interestadual. No transporte interestadual, além de comprovar que é idoso, é preciso que a pessoa comprove também que é uma pessoa carente, possua renda mensal inferior a dois salários mínimos. Então, talvez aí há dificuldade do encrave de conseguir o benefício para as viagens interestaduais. No tocante à segunda pergunta, inobstante o Estatuto de Idoso definir que idoso é a partir de 60 anos, ele só impõe para todos o cumprimento dos idosos a partir de 65 anos. O cumprimento da gratuidade, ele só dá o direito ao idoso a partir de 65 anos. Dos idosos de 60 a 65 anos, o Estatuto deixa para a legislação local definir se o idoso vai ter direito a essa gratuidade ou não. Ou seja, tem que ter bastante atenção porque são dois benefícios com regras distintas. Sim, sim. É o transporte urbano, semiurbano é uma regra, 65 anos tem direito à gratuidade, e o transporte interestadual 60 anos, desde que seja carente com a renda salarial até dois salários mínimos. Ok, vamos para a próxima pergunta. Também do Facebook, Tamires Castro. Tenho o cartão passe livre de estudante, não consigo usá-lo no transporte público da minha cidade por um problema no sistema de bilhetagem. Quais os meus direitos? Sendo que a minha garantia, a gratuidade está sendo prejudicada com isso, e com isso eu desembolso o valor da passagem. Bom, Tamires, nesse caso eu aconselho que você busque um advogado de sua confiança, ou um defensor público, ou ainda, como essa causa provavelmente terá um valor inferior a 20 salários mínimos, vá diretamente ao juizado e busque uma solução judicial do caso para buscar um ressarcimento. Há precedentes, Tamires, quanto à possibilidade de ressarcimento desses valores despendidos, então creio que é uma ação que a pessoa pode ir a causa dos seus direitos que vai estar garantido. Até porque esse é um benefício previsto e garantido por lei, né doutor? Exatamente. Ok, vamos para a próxima pergunta, do Facebook também, Renato Santos. Estudantes de instituições privadas também têm direito a gratuidade no transporte público, ou só os estudantes em escolas públicas? Bom, essa é uma pergunta também bastante recorrente. No caso do descrito federal, a legislação local, por exemplo, não faz diferenciação. Tanto estudantes de escolas, de instituições privadas ou instituições públicas, gozam do benefício. No Rio de Janeiro, por outro lado, somente os de instituição pública, né? Em São Paulo, há uma regra intermediária, né? Na verdade, a regra é que os estudantes de escolas públicas têm direito ao benefício, mas os universitários de instituições privadas também podem gozar do benefício, desde que tenham encrado nessa universidade, através de um financiamento estudantil, das cotas sociais, da bolsa universitária, né? Ou então mesmo do ProUni. Então, depende da regra local para saber exatamente se vale para os estudantes de instituições particulares ou não. Então, as pessoas vão ter que procurar aí as regras do seu estado ou do Distrito Federal para poder se inteirar melhor, né? Ok, doutor. Próxima pergunta, Tatiana Nunes. Se cada estado tem uma legislação diferente com relação à gratuidade no transporte, como nós falamos agora, como ficam definidas as regras para o idoso ou pessoa com deficiência que realiza viagem interestadual, de ônibus ou avião? Bom, Tatiana, nesse caso, é preciso diferenciar duas situações, a viagem de ônibus e a viagem de avião. No caso da viagem de avião, tanto um como a outra, são de competência da União, pelo artigo 21 da Constituição, disciplinar esse transporte interestadual. No caso dos ônibus, há regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre a gratuidade para idosos e para portadores de deficiência. No tocante à aviação, embora a lei não crate especificamente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que falta uma regulamentação específica para possibilitar que as pessoas tenham esse direito também em viagens aéreas. O que se decidiu no acordo de relatoria da ministra Nancy Angrigui, e embora a relatora foi voto vencido, é que precisa ter uma regulamentação de como o Estado vai fazer a concrapartida para as empresas, porque elas vão deixar de disponibilizar dois assentos remunerados e passar a disponibilizar dois assentos que não seriam remunerados. Então, para o STJ precisa haver uma regulamentação de como será essa concrapartida, porque, afinal de contas, as empresas concessionárias estariam perdendo esse valor. Ok, resposta dada. Próxima pergunta, Ananda Lima. Existem casos em que o acompanhante do idoso ou da pessoa com deficiência também tem direito à gratuidade no transporte público? Essa também é uma boa pergunta. É importante também diferenciar nesse caso. Há o acompanhante da pessoa com deficiência e o acompanhante do idoso. No caso de viagens interestaduais, a NTT tem uma resolução possibilitando que os acompanhantes de pessoas portadoras de deficiência também gozem desse benefício. No caso dos idosos, não há regulamentação específica em âmbito das principais cidades e nem na legislação federal. É preciso que, às vezes, no município, verifique se no município há essa regulamentação ou não. Mas, em regra, não tem para os idosos, somente para os portadores de deficiência. Ok, resposta dada. Vamos para a próxima pergunta. Na tela, Sandra Landim Jardim. No caso de deficiente surdo, mudo, também tem direito à passe livre interestadual? Sim, sim. Sandra, o deficiente surdo ou mudo também tem direito ao benefício. A legislação não faz diferenciação. O que é importante ressaltar, Damares, é quanto à legislação interestadual, de viagens interestaduais, é muito claro que não basta ser deficiente ou ser idoso. É preciso comprovar também a carência. No caso do idoso, como dito anteriormente, até dois salários mínimos por mês. No caso de deficiente, é preciso que comprove que a renda familiar per capita seja inferior a um salário mínimo mensal. Ou seja, se moram quatro pessoas numa mesma casa, uma delas recebe três salários mínimos e as demais nenhum, e uma dessas demais é um portador de deficiência, você divide a renda mensal da família, que são três, pelo número de pessoas, quatro. Três, quatro. Então, seria inferior a um salário mínimo, portanto, esse deficiente também teria gozo a esse benefício. Então, repetindo somente para ficar claro, não basta ser deficiente ou não basta ser idoso para as viagens interestaduais gratuitas. É preciso ser carente também. São muitos detalhes que envolvem essa questão da gratuidade de transporte, mas eu acho que nós conseguimos responder boa parte das perguntas que nós recebemos, porque, afinal de contas, foram muitas. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença, a participação no nosso programa, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigada. Em seguida, ministros decidem que viúva não tem direito de morar no imóvel que o ex-marido doou para os filhos do primeiro casamento. Não saia daí. Eu volto já. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ao julgar o recurso que veio do Tribunal de Justiça de São Paulo, os ministros do STJ entendendo que uma viúva não tem o direito de morar no imóvel que o ex-marido doou para os filhos do primeiro casamento. Os ministros da quarta turma mantiveram o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou que a mulher ficou viúva de um uso frutuário do imóvel e não do real proprietário. Em 1953, o homem doou o bem aos filhos do primeiro casamento antes de se casar novamente. Mas ele continuou morando no local, inclusive com a nova esposa, até 1971, ano em que morreu. No recurso ao STJ, a viúva alegou que ela e os filhos do segundo casamento tinham o direito de continuar na casa, pois o bem fazia parte do patrimônio do marido falecido. Mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que a doação do imóvel não foi ilegal e que os filhos do segundo casamento também receberam bens na partilha, inclusive imóveis. Por isso, não ficaram prejudicados na divisão dos bens. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo para prescrição do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, começa a contar no dia seguinte ao vencimento. Quem tem os detalhes é a repórter Kátia Gomes. O relator, ministro Gurgel de Faria, reconheceu que a jurisprudência do STJ orienta que a contagem da prescrição deve iniciar na data do vencimento para o pagamento do tributo. No entanto, o ministro propôs melhoria desse entendimento, já que na data do vencimento do imposto, o fisco ainda está impedido de dar prosseguimento aos procedimentos de cobrança. O ministro Gurgel de Faria destacou que é assegurado ao contribuinte realizar o pagamento até o último dia estabelecido para o vencimento, sem nenhum outro ônus. Ou seja, ele ficará em débito com o Estado somente a partir do dia seguinte. A decisão foi unânime. Na terceira turma, os ministros decidiram que um clube de São Paulo terá de pagar indenização para a família de uma criança que morreu afogada em uma piscina e deveria estar sob a supervisão de professores da escolinha de futebol. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que o clube assumiu o risco pela obrigação de cuidado. A associação terá de pagar 500 salários mínimos para a família da criança e pensão até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. Também na terceira turma, por maioria de votos, os ministros condenaram a emissora SBT ao pagamento de indenização por danos morais e materiais para o escritor Benedito Rui Barbosa pela exibição de versão editada da novela Pantanal. Para o autor, a emissora exibiu a reprise da novela sem autorização. E os ministros da segunda turma rejeitaram o recurso das concessionárias de transporte público do Rio de Janeiro e também da Prefeitura da cidade contra a sentença que obrigou as empresas a adaptarem os ônibus para deficientes físicos. As empresas terão de fazer os ajustes necessários nos carros sob pena de multa. O STJ Notícias termina aqui. No próximo programa, vamos falar sobre a guarda dos filhos, compartilhada e unilateral. Tem dúvidas? Mande pra gente. Participe pela página do STJ no Facebook ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. O endereço e o número do telefone estão aí na sua tela. E não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.